Olá malta sejam muito bem-vindos a mais um vlog e é verdade eu preciso da tua ajuda por isso a única coisa que eu te peço fica até ao fim já sabes que a like sim, me abro, se inscreve e partilha e vamos ver se tu me consegues ajudar ok? Let's go! Passa aí a vinheta como dizem os B.A.R. Então pessoal, então é assim, eu não quis pôr isto no título também para criar um bocadinho o suspense e também para ter um bocadinho interligação com vocês que estão aí desse lado. Eu sei que são 512 pessoas que acompanham este canal, desde já um muito obrigado, obviamente que queremos subir até um capa mas tudo leva o seu tempo, temos aquelas escadinhas para subir e então eu vou abrir o jogo com vocês e vou pedir a vossa ajuda e desde já respondem aí, deixem aí nos comentários e eu vou vos explicar o que é que se passa. Manos, eu há muito tempo que quero comprar um smartwatch, há muito tempo e tenho deixado de andar, ok? Tenho a minha banda Huawei, Manos, tenho a banda Huawei que é espetacular, Manos, é espetacular, tem uma coisa, tem uma vertente de muita vista, estamos 24 horas com ela, tomo bem com ela, tem uma vertente de muita vista, mas ok, queria um smartwatch e há muito tempo que eu desejo um smartwatch e de facto há um que me chama, já me chama a atenção desde a sua versão 4 e eu estou aqui também a tentar criar aqui um bocadinho de suspense, não é? Não, não estamos a falar de Apple Watch de forma alguma e isto pelo seguinte, Manos, porque o nosso ecossistema é Android e obviamente o ecossistema da Apple é iOS, por isso obviamente nunca na vida consegues ter um smartwatch da Apple a funcionar no teu Android. O que eu fiquei bastante admirado e é isto que eu preciso da vossa ajuda é o seguinte, nós estamos a falar do Samsung, já disse a palavra, Samsung Watch 6. Desde o 4, Manos, é, pá, desde o 4 que eu me recordo de ver o equipamento, eu vou ver se depois consigo pôr aí na tela, desde o 6, desde o 4, como estava a dizer, que eu já acompanho e já vejo este equipamento e vejo que é de facto um relógio bonito, Manos, é muito bonito e uma das coisas que eu vejo, eu também sou sincero, eu não ando no mundo muito desprovado, ah, mas a Apple também faz isso, Manos, a Apple pode fazer isso, mas olha, só para vos calar, a Apple tem um problema que ainda se mantém, tanto nos seus smartwatches como nos seus smartphones, problema da bateria, não dura nada, ok? Prontos, por isso cala-te. E então é assim, tem tecnologias altamente e este 6 está mesmo espetacular, e se nós olharmos para o preço, Manos, obviamente que tens vários tamanhos, 40, 44, tens o Pro, e depois tens a questão Bluetooth ou LTE, Manos, eu não me interessa, obviamente que o LTE é com, Manos, podes sair, não precisas sequer de ter, de ter o telemóvel contigo, aquilo que tem, tem a cena do teu cartão e etc, Mas Manos, isso a mim não me interessa, eu sempre que saio, saio com o telemóvel e sou mais sem paus, Por isso, a mim interessava-me sim a versão, e eu até ia para 40mm, que é o que tem, desculpa, mais pequeno, custa, não é assim, a diferença não é muita, acho que o de 40 custa 299, e depois o 44 vai para 329, mas estava numa, depois há o Classic e também acho que depois também há o Pro, e estava numa de comprar esse smartwatch, Manos, e hoje fui à minha loja de eleição, como quem diz, eles não me patrocinam, mas etc, e de facto, ele estava lá, e eles, Manos, eu cheguei, queria comprar este relógio, e direcionaram-me à moça que apresenta, não é, à empregada, empregada, puxa, peço desculpa, a empregada que, empregada não, meio funcionária, que de facto está dentro desta questão dos smartwatches, e quando eu lhe disse a ela, olha, eu queria comprar este equipamento, e ela perguntou-me, olha-lhe também o que você quer, e eu disse, olha, quero 40mm, mas é para usar um Xiaomi, a resposta dela, logo e imediato, não vale a pena levar o equipamento, porque não funciona, e eu surpreendi dali, assim, caras, e eu, what? Eu pensei a pensar, mas eu acho que já tinha visto qualquer coisa que funcionava, e eu disse, mas eu tenho a ideia que, acho que funcionava, sim, e não, depois do, já não sei se foi 4, 5 e 6, deixou de funcionar, e ela depois, e no iOS também não funciona, e repá, quando ela diz do iOS a vir-me para ela, pois, o iOS não é nada que me surpreenda, estamos a falar de ecossistemas completamente diferentes, não quer que um sistema Android funcione num sistema de iOS, acho que não faz muito sentido, agora, se a Samsung é Android, a aplicação está disponível para todas as marcas, não percebo, acredito que possa haver uma coisa ou outra, que talvez não seja funcionável a 100%, por exemplo, a questão da câmera, e isso é uma das coisas que é perfeitamente normal, e pá, mas pronto, falei isso, e aí moça, moça falar, e eu também, ok, não tinha, digamos, background, para estar ali a falar, e ok, pronto, então, olha, muito obrigado, e virei costas e vi-me embora, e obviamente, quando ia para o carro, comecei a pensar, será que a Samsung caiu nesta estupidismo, sério, pô, acho que não faz muito sentido, não é? Então, eu consigo pensar, ok, eu gosto imenso deste relógio, então, para eu comprar este relógio, para ter um equipamento similar ao meu, não é? Eu ia gastar bem os 700 paus, não é? E eu permanecei a pensar, vamos, quem é um maluco, que tem um telemóvel, bom, funciona, é estéreo, já tem uma taxa de refrescamento de 90, e o novo, já tem 144, tem double ótimos, a HDR tem essas panelerices todas, estamos a falar da Xiaomi, o Xiaomi, neste caso, é o 11, estamos a falar aqui, o 13 já tem isso tudo, que é estéreo, mas não faz sentido, bem, e pronto, este vídeo, serve, para tudo este lado, me podes ajudar, é pá, eu contar que a essas 512 pessoas, que aqui estão, pá, que uma homeninha de vocês, tem um Samsung, e que tem um equipamento, completamente diferente, porque é assim, falamos Xiaomi, mas tu podes ter um equipamento, de outra marca qualquer, não me tens marcas, não me tens marcas, tens a Huawei, que é a Huawei, aquela marca, pois, é uma boa pergunta, não tens muitas marcas, mas ok, mas tenhas um equipamento, que não seja Samsung, e de facto, se consegues ter, o teu smartwatch a funcionar, é, este vídeo, consiste apenas nisto, por isso, como eu disse no início, eu preciso da tua ajuda, espero que esteja tudo bem contigo, já sabes, te like, se me engano, se inscreve, e pá, vamos por aí, ok, um abraço.